Música Boas pessoal aqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é o 33º episódio da série Pinturas Mod Pois é mais um mês e como é habitual aqui está mais um RGB secreto Que vocês só conseguem ter mudando a cor de comando para os valores que eu aqui vou colocar neste vídeo Os links a explicar como se faz todo o processo estão sempre na descrição de todos os vídeos desta série E para a Pintura Mod deste mês de Julho eu optei por algo que pode ser bem discreto Como pode também ser bastante brutal, tudo vai depender do vosso gosto E foi por isso que eu dei o nome a esta pintura de Cinza Custom E já vos vou mostrar as variações épicas que vocês vão conseguir fazer com esta cor Mas vamos lá então até a Loshans Customs Aqui a primeira coisa a fazer é obviamente ir às pinturas E tanto na cor principal como na secundária vocês vão colocar a cor de comando Ora primeiro que tudo eu vou vos mostrar a versão discreta desta pintura Que para isso basta vocês colocarem preto no perulado E desta forma vai ficar um cinzento bem neutro Quase sem qualquer tipo de brilho E também bem diferente de todos os outros cinzentos disponíveis O que faz desta cor uma excelente opção para muitos carros Principalmente para mitos da Stance Nation Onde nós queremos ter carros bem simples e benitos Esta cor vai sentar mesmo como uma luva Mas vamos lá passar então à parte onde esta pintura se torna verdadeiramente única E para isso apenas vão mudar para alguns dos perulados disponíveis Como por exemplo o azul ultra O verde lima O verde claro O amarelo corrida O amarelo corrida O laranja O rosa choque Entre muitas outras opções excelentes Mas para o final deste vídeo No habitual mini showcase que eu sempre faço Para vocês verem esta pintura mais ao pormenor Eu coloquei aqui a versão que mais gostei Dentro destas assim mais únicas Que foi precisamente o porulado azul ultra Digam também aí nos comentários Qual foi a versão que vocês mais gostaram Para eu também ficar a saber os vossos gostos E pronto pessoal Por hoje é tudo Daqui foi o Rai Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal se ainda não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out Tchau 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 Tchau